Eu escrevi o roteiro deste filme pra virar essa putaria! É uma viadragem atrás da outra! Não acaba nunca essa merda! Eu escrevi o roteiro deste filme pra virar essa putaria! É uma viadragem atrás da outra! Não acaba nunca essa merda! Eu escrevi o roteiro deste filme pra virar essa putaria! É uma viadragem atrás da outra! Não acaba nunca essa merda! Eu escrevi um orteiro de filme pra virar essa puta! Eu escrevi um orteiro de filme pra virar essa puta! Eu escrevi um orteiro de filme pra virar essa puta! Eu escrevi um orteiro de filme pra virar essa puta! Tchau, 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 tchau.